10 centavos ano de fabricação 2001 moeda diferenciada porque no momento que houve a sua fabricação houve erro nos seus designs e esse diferencial torna sua moeda uma peça cobiçada para colecionador Olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal no Mismatica HBP coleção existe uma diversidade de erros provável que você possa estar encontrando na moeda de 10 centavos ano de fabricação 2001 já foi reconhecido os reversos horizontais tanto a direita quanto a esquerda a reversos vertido temos outros tipos de defeitos como matriz do cunho duplicado no reverso e no anverso apresentando em vários designs também nós temos essas moedas aqui com final de chapa cunho da data marcado cunho quebrado cunho trincado e outros tipos de defeito você encontra nessa moeda sem anomalia vale apenas o seu poder de compra que é apenas 10 centavos porque nós temos uma alta produção mas caso identifique erro nesta moeda saiba que sua moeda tem valor considerável cada anomalia vai ter um valor diferenciado porque cada erro tem sua procura entre os colecionador umas vale muito e outras vale um pouco a mais do que o seu poder de compra essa moeda aqui ela tem um detalhe interessante no anverso aqui na parte do reverso não temos nenhuma modificação quando giramos ela no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo aqui no anverso nós temos esse belo cunho trincado uma forma de um risco que cruzou o peito do cavalo entre a lateral da borda e rente o olho da efígie do dom pedro primeiro até a outra lateral deixando um aspecto diferenciado que torna uma moeda que chama muito atenção para colecionador lembramos que esse erro é um erro que é catalogado junto aos cunho quebrado temos cunho quebrado catalogado separadamente devido a proporção do cunho quebrado ser significativo e uma demanda muito grande entre os colecionador só que a grande maioria está junto em uma só página vamos para ela conferir o valor que essa moeda está avaliada no catálogo moedas com erros cunho trincado ou quebrada que eu estou apresentando ela está com cunho trincado aqui nós temos outra do ano 2001 esse cunho trincado é na peça de 2001 de 10 centavos pode ser que você encontre também em outra data essa semelhante lembramos que aqui nós temos a evolução tem o cunho quebrado na mesma peça de 10 centavos do ano 2001 e nós temos outras ilustrações de cunho trincado e quebrado da primeira e segunda família do real as moedas em todos os valores sociais e o valor ele pode variar de 5 a 200 reais adicionado ao valor da peça como essa minha peça que ela não tem nenhum valor adicional porque é uma moeda de tiragem alta sem erro ela vale apenas o seu poder de compra com esse detalhe do cunho trincado aqui ela pode ter variação de valor que parte de 10 a 30 reais isso pode ocorrer alterações tanto para mais quanto para menos vai depender muito da necessidade do colecionador para ter essa peça na sua coleção e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou de se vender aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para que quando novos vídeos for lançados cheguem você em primeira mão fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.